E agora diante de tudo o que nós queremos, né, é que se esse despejo seja dado, a justiça toma providência de não deixar acontecer o despejo, porque o que nós queremos agora, o que nós desejamos é que a terra seja desapropriada para nós trabalhar, porque nós estamos aqui, não é bonitinho nós estamos aqui porque necessitamos da terra, não temos onde trabalhar e como companheiros que estão, nós fomos despejados da fazenda e precisamos da terra. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo, é hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem, Vem, entra na roda com a gente também Você é muito importante, por isso vem Entra na roda com a gente também Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais É Jesus este pão de igualdade É Jesus este pão de igualdade Viemos pra comungar Com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez lugar Comungar é tornar-se um perigo Viemos pra incomodar Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar Cuidado Jesus este pão de igualdade